Fala galera, estamos aqui no Gênesis para um super evento ao qual a gente tem que sobreviver de filhotinhos e até estamos de filhote de trike aqui, todo azulão, olha só que bonito a gente aqui ó Achei bonito viu, tá lindo E eu tô falando meio rápido aqui porque já iniciou, então a gente vai ter que dar uma acelerada aqui por causa também da presença dos carnívoros que estão aqui na volta Será que a gente vai conseguir sobreviver aqui? Ó, tem um pequenininho ali, vem pra cá pequeno Mandei um grito aqui pra ele, beleza, tá todo mundo aqui se prontificando Ó, vou correr pra cá ó Aí, me afastei E nossa galera, a gente vai ter que cuidar muito porque a qualquer momento a gente pode ser atacado Já tinha ultrapatores aqui, por isso que eu tô meio eufórico E é isso aí Vamos lá, ó os filhotinhos tudo aqui Já vou dar uns gritos Tem o filhotinho que tá correndo lá ó Ih rapá É, esse cara aí deve tá bêbado Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí Mas olha só aqui, tem o alimento bem na nossa frente Perfeito Já vamos correr aqui e tentar comer um pouquinho Já tem um devorando Sai rapá, que é meu Capaz, pode comer aí ó Agora o outro tá vindo lá Tá vindo correndo, coitado O cara se afastou ali à toa Aí, pronto, me alimentei Mandar amizade aqui Caraca, o adulto quase me atropelou Calma aí cara Ih, vai com calma cara Não precisa ir de agressividade Pisar nos outros Tô olhando pra trás bastante porque os outros estavam pra lá ó Mas eu acho que eles não vieram, não quiseram a nossa carne Menos mal, menos um desafio pra gente Doze segundos depois Nossa, acabei de tomar uma cabeçada aqui gratuitamente Eu nem vi da onde veio direito Acho que foi um daqueles filhotinhos ali na frente Eu tava olhando aqui pro lado E o cara me deu uma cabeçada Mas beleza, acontece Vamos se alimentar aqui Tô machucado, mas dá nada Ó, escutei grito de uta ainda Ó, de novo Põe aqui pra baixo Eu acho que são aqueles utas lá que eu tava falando que tinha antes Ih, se eu tomar uma mordida já era Tem uns correndo pra cá ó Vou ficar junto desse aqui Só não vou ficar tão perto assim porque né Já tomamos uma cabeçada Olha a galera de uta que tá chegando Caraca, minha nossa Ali tem um, tá vindo Ó, cruzou ali Tem dois uta-aptores ali ó Nossa, tá vindo muito Nossa, passou um na minha frente E eu nem vi direito, velho Ai, tá pegando um pedido aqui Ai, passou um do meu lado E nossa, muito ataque de uta Ele tá agachadinho ali ó Tá vindo Voltou Beleza Vamos correr aqui a toda velocidade Tem um sangrando aqui Provavelmente ele vai ser o alvo Deita aí, pequeno Tá, lá estão eles ó Ó a galera de uta Pegaram um dos filhotinhos lá ó Tão comendo a carcaça de um Eita, nossa E olha lá o Tiranossauro Rex Lá na frente lá ó Atrás da árvore Eita, agora a gente tem esses uta E mais uta aqui Eles já comeram a carcaça, velho Que isso? Mandei aqui um grito Esse aqui tá sangrando Cuida aí, pequeno Faleceu aqui um dos nossos irmãos Nossa O outro ali também Mandei ameaça Caraca, galera Eu acho que a gente não vai conseguir Nem se mover muito Esses uta raptores, velho É muito ataque Sobreviveu só eu e outro aqui Mandei amizade pra ele Nossa, isso aqui tá um terror, sério Que isso? Eu achei que ia ser tranquilo Mas não Tem o Orodromeus ali ó Capaz de caçar a gente também As pessoas tem que aprender hoje A Entender Que a gente precisa de sofrimento Olha o que eu tô vendo ali ó Dois uta raptores Tem um trike aqui se aproximando Um dos nossos pais Eu tô ferido ainda Ainda bem que eu não tô sangrando O Orodromeus tá comendo ali Mandei ameaça Vamos dar umas cabeçadas aqui pra ele ó Vai pra lá a Uta E agora a gente tem o Rex E os utas Manda ameaça pra aquele Rex também Olha os utas ali, velho Cadê o filhote? Tá aqui ó Vamos ficar junto com ele Aí pronto Estamos Debaixo aqui Dos nossos pais Será que a gente vai conseguir sobreviver? Tá uma loucura, velho Generalizada Aí tô correndo Ai, ai, ai Já mandar umas ameaças aqui E a gente tá tentando fugir O outro tá sangrando ainda Como é que o cara tá vivo, velho Como é que o cara tá vivo Como é impressionante, cara E olha só Tem aqui ó Caraca Mandei amizade Tem um Um triquezinho Veio da floresta Será que o cara tava afastado da gente E aí, tipo Ele viu que, né Os utas estavam cercando E aí ele decidiu vir pra cima de nós Pode ser, né Sei lá Pra se proteger e tal, né Aparentemente Aqueles utas Desistiram Eles devem ter voltado pra carcaça E tá vindo Outro triquezinho Aqui da floresta Ele viu, né Que os utas desistiram E veio pra cá agora Ih, rapá E voltaram os utas Não acredito nisso Olha a quantidade de utas Tem mais utas que antes Como isso é possível Brotou E é um rex sentado aqui Ah, não Ele tá em pé Parecia que ele tava sentado Nossa Já morderam um Eita Nossa Não dá mais ameaça aqui Eu tô com medo desse rex Aqui na nossa frente Nossa Estamos sendo cercados por tudo Ó Ih, caiu ali um Nossa Coitado Que que é isso aqui, velho Ó o rex aqui Mandar ameaça Ih, tô ameaçando Isso aí Bota pra correr esse rex E o cara já tá sangrando A meia hora E tá vivo aqui ainda Não sei como Incrível Ó o rex deitou Ah, ele não quer batalha Era amigo Rex brother Aí rexzinho Mandar amizade pra ele Aí Mandei amizade O cara só ficou me olhando Não entendi nada Vambora Vamos deixar eles pra trás aí Cara, aquele Zuta Ó, caiu Não A gente perdeu Não Perdemos aqui um Agora só tem dois Triceratops Como antes Tá morto Não respira E ó, os Zuta ali Tão com uma carcaça E agora a gente Tá se afastando mais Vão deixar ali Com certeza eles vão Querer atacar a gente Né Não sei se eles vão Conseguir saciar Todo aquele grupo gigante Que eles tem Mas a gente tá aqui Tá bem Mandar mais uma Amizadezinha aqui Ó E vão se afastar O mais rápido Possível Daquela tropa Ó Chegou mais um Tricerzinho aqui Vem Que isso Agora tem três Ah, tá valendo já Os caras voltaram De novo Ai Tomei uma mordida Não Ah, quebrou a perna Toma Aê Derrotaram o Uta Vamos aqui Vamos dar cabeçada Nossa, deitou Ai, eu vou falecer Vamos deitar Vamos deitar Não Caraca Passou um míssel Aqui, véi Eu só vi o U Tinha vindo E acabou Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu like E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Foi muito irado Lembrando que a gente tá No servidor Genesis Então Aqui você pode Pegar o seu Dinossauro preferido E jogar junto com a gente Tá tudo aí na descrição Também Vai tá no tópico fixo É só vocês logarem aí E valeu Muito obrigado Muito obrigado novamente Ao pessoal do Genesis Valeu Até mais E tchau Fui Fui E tchau